Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, você tá assistindo a resenha de pai e filho, programa que acontece todas as dezenove horas, todas as terças e quintas, às dezenove horas, é, todas as dezenove horas, todo dia, terças e quintas, às sete horas da noite, ou às dezenove, tava contando pra eles aqui, porque assim ó, às dezenove, caralho, terças e quintas, às dezenove horas, aí vai vendo, a gente tá chegando no final do programa aqui, eu queria contar pra galera aqui, uma ideia que eu já tive há mil anos, mas eu não lembro se eu compartilhei com vocês aqui a ideia, tá ligado? Eu tive uma ideia de trazer gente diferente, então o que que é gente diferente? Você vai trazer um nóia? Eu queria, mas o nóia eu queria entrevistar na perua, eu não quero trazer um nóia aqui, que ele vai deixar isso aqui fedendo aí, vai ser foda pra gente. Vai olhar os computadores aqui, vai olhar os computadores. Não, por isso que quando, acho que foi o governador, prefeito do Lado Sul, não lembro de que cidade, foi até no Flow, eles falaram isso, o cara falou uma vez assim que os mendigos fediam, eu falei, mas é verdade? Tipo, você nunca viu um mendigo? Tipo, os caras fedem mesmo, caralho. Os caras... Você tá falando que ele não fede, vai lá encher, velho. Não, todo mundo, todo mundo falou uma pá do cara, eu só falei assim, falei, não, então, eu já vi nóia, nóia fede, caralho. Bom, vamos fingir que não, vamos fingir que não. Eu tô tomando café aqui, aí o nóia pegou, não tem o nóia aqui do Rio, nóia do Rio, porque é isso que ele mora aqui no Rio. Aí ele tava pegando um bolo aqui na mulher, que ele sempre pega um bolo de graça. É, todo dia era uma pedagem. Mas aí quando chega o cliente, ela fica a puta com ele, porque ele tá lá, ele fede. Ele fede, ele queima. Ela falou, mano, vai tomar um banho. Ele queima o rolê. Aí ele, mano, pra que eu tomar banho? Aí ele, eu tô bem. Ela, meu Deus, como você não morre? Como você não morre? E ela falou, aí... E ele mora no Rio, velho, não é zoeira. Aí ele saiu, ele falou, ah, não, você tá zoando. Aí ele saiu fora, a mulher falou assim, não, todo dia o cara do estacionamento cede o banheiro pra ele tomar um banho, ele nunca vai lá tomar um banho. Aí, ó. Aí qual que é a fita, mano? Pra quem não sabe, agora eu tô fazendo uma participação num programa lá na Jovem Pan, chamado Linha de Frente. E teve um dia em que eu fiz o programa com uma das participações que eu fiz, foi uma mina chamada Pietra Bertolazzi. Ela teve há pouco tempo atrás no... Naquele do Petri, como é o nome do Petri? A Deriva. A Deriva. Ela teve uma Deriva. E ela é aquelas minas antifeministas. Tá ligado? Ela é antifeminista. Então, o que que eu pensei? Que já era uma ideia que eu tinha uns tempos atrás. Eu queria chamar ela. Eu queria chamar ela, tá ligado? Mas não as duas juntas. Isso eu acho zoado. Isso eu acho... Isso eu acho zoado. Não faria. Eu queria chamar a Pietra e queria entender o lado dela de ser antifeminista. Por que você é antifeminista? Que aí o cara do outro lado vai pensar assim, porra, negão, mas você é um cara de direito? De direita? Você concorda com as pautas feministas? Meu anjo, ó. Meu anjo. Meu amigo. Meu amigo. Caraca, eu tô chamando os caras de meu anjo. Meu anjo. Que porra é essa, velho? Cansaço. Tá na hora de terminar esse programa. Porque a fita é a seguinte. Eu literalmente cago, tá ligado? As pautas feministas. Tô vendo. Tô até falando do meu anjo. Tô agatando. O pai falou de uma naturalidade. Meu anjo. Eu chamo a Cleide de meu anjo. Eu tô cansado já, velho, tá ligado? Hoje foi um dia foda. E aí, caralho. Presta atenção, mano. Tá ligado? Aí, qual que é a fita? Só que assim, eu cago. Eu cago de verdade pras pautas feministas e pras pautas antifeministas. Eu literalmente cago pra isso, velho. É porque assim, eu acho que a gente tem assuntos bem mais... Tá ligado? É interessante se não é... Não, bem mais urgentes pra resolver. Bem mais urgentes. Então, tipo assim, eu cago pra essa pauta. Pra mim, é aquele bagulho que político adora. Tem político que vive da pauta antifeminista. E tem político que vive da pauta feminista. E aí eu olho e falo assim, tá, beleza. Mas o arroz tá 25 pau, velho. Pra feminista e pra antifeminista. E como é que a gente desenrola esse bagulho? A gasolina tá sete pila, irmão. Como é que a gente desenrola essa porra, tá ligado? Então, tipo assim... Com um superman gay? É, com um superman gay? Com uma feminista? Como é que a gente desenrola esse B.O.? Com uma Barbie trans? Eu vou chegar no mercado. Eu tenho uma Barbie trans, vou pagar 20 no arroz? Como eu cago pra esse tipo de pauta? Como eu cago pra esse tipo de pauta? Então, qual que era a minha ideia? A minha ideia era chamar um dia a Pietra, tá ligado? Porque assim, tem outras feministas? Tem, mas... Pô, eu já participei no linha com a Pietra. Então, a gente já se conhece. Eu conseguiria que ela viesse aqui de boa, tá ligado? E aí, depois eu ir lá e chamar uma feminista. Mas não pra ficar assim... E aí, feminista? Você depila o sovaco? Tá ligado? Você tem as pernas peludas? Você depila na xereca? Não, caralho. Pra falar assim... Moça, me explica o que é o feminismo. Meu anjo. Me explica o que é o feminismo pra você. Ela sai no soco comigo. Eu trago a Pietra. Eu falo, meu anjo, me explica esse bagulho e a Pietra vai achar de boa. Agora, se eu chamo uma feminista, eu mando o meu anjo e ela... Mano, ela aceita o... Seu hétero top. Seu hétero top. É de nojento. A minha amiga manda uma... O meu contato no celular dela tá caindo, que é ter o top. É ter o top. Eu falo, eu aceito o seu top. Top de linha. Era isso que eu queria, tá ligado? Então eu quero fazer isso com vários segmentos. Então não tem esses mano... Que nem eu. Não tem esses mano que é MGTowns? Eu queria chamar um cara. Os caras vão falar assim... Negão, tem esse cara aqui. Esse cara é MGTowns. É MGTown na veia. Ele é MGTowns na veia. Ele é seu MGTowns. Não, mas eu quero um MGTowns. Eu não quero um que nem o outro que a gente... Ah, os caras que não... Ah, não sei. Se eu falar que são os caras que não gostam de mulher, é mancada. Porque aí eu vou tá zoando os caras. Um cara sem gênero. Por isso eu tenho que trazer um cara desses. MGTowns. Isso. Por isso que eu quero trazer... Por exemplo, eu quero trazer uma trans. E quero trocar ideia com a trans. Quero falar assim... Quando é que você descolou que você era trans? Tipo assim... Você tem todos esses problemas que o pessoal LGBT fala que você tem? Como que é a sua vida? Porque lá onde eu moro, tem uma pá de transe. Tipo assim... Tô vendo elas fumam maconha com o pessoal que fumam maconha. E tô vendo outras que tem família da mesma forma. Então qual que é a diferença? O que que tá acontecendo com vocês? Tá ligado? Então é isso. Eu queria fazer isso, entendeu? Chama o cara do Social Arts. O Bruno. Entendeu? O pessoal tá falando aqui... Eu não sei se ele é o MGTowns ou ele é o trans. Qual dos dois ele é? Não sei, mano. O nada apareceu aqui, ó. Chama o... Eu tô sabendo em MGTowns. Eu tô sabendo em que existe o MGTowns. Ele é Redpill, então ele deve ser o MGTowns. Achei que era o Bruno dos armários. Então, mas eu queria começar... Eu queria uma conversa com um cara desses, porque eu quero pensar assim... Irmão, me conta como você pensa. Tá ligado? Tipo assim, vamos começar a conversar. Eu quero entender o seu ponto. Não quer dizer que eu vou concordar com o ponto do cara. Tá ligado? Mas eu queria fazer perguntas em cima do ponto. Mas sem faltar com o respeito. Porque às vezes eu vejo que esse pessoal... Esse pessoal vai nos podcasts e os caras meio que... Não é uma falta de respeito muito na cara, mas eu sinto essa falta de respeito. Tá ligado? Tipo assim, ah... Vou fazer... Tipo, que nem eu falei da feminista. Vem a feminista e eu falo assim, tá, mas me explica aí, nega. Tu tem pelo na xereca ou não tem, carai? Você corta esses pelos, você pinta os cabelos do sovaco? Qual que é a sua? Qual que é a sua? Por quê? Porque aí você rende uma pílula. E eu acho isso uma puta falta de respeito. Eu quero que a menina... Eu quero que a menina sente aqui e fale assim, negão, eu sou feminista. Porque como começou o movimento feminista e tal. E assim, a gente... É que nem os caras que trazem uma menina de atriz pornô e ficam perguntando. Mas você já deu pro cara famoso? É! Tipo assim, você já deu... Ela não vai falar, mas tipo assim, rende a... Ah, rende a pílula... Ah, então, isso eu acho... Você quer saber a história da menina, cara? Isso eu acho falta de respeito. Vários balcos pra perguntar pra menina... Isso pra mim é falta de respeito. Eu trago uma menina do pornô aqui, pai? Não, eu queria trazer uma menina que fosse puta. Tá ligado? Puta mesmo. Que ela fala assim, pô, negão, eu sou puta. Não, mas aí hoje em dia as meninas que vai abertamente pra falar que é puta, elas fazem jobs. Oi? Como é que é? Jobs. Como assim? A menina é do job. Ih, job é trabalho, caralho. Eu sei, então. Ela faz trabalho. Ah, então ela não faz programa. Ela faz um trabalho. Ela faz um job. Não, beleza. Mas aí eu perguntaria pra ela, tipo assim, mano, como foi sua vida? Por que você entrou nessa fase? Aí sim você pode entrar em coisas... Quando você começou a cobrar mais caras. E não do tipo assim, mano, o que que é mais largo? O cu é buceta, tá ligado? Porque hoje em dia os caras tão fazendo isso, mano. Tá ligado? Eu tô chegando... Eu acho isso uma puta falta de respeito, mano. Tá ligado? Eu acho isso uma puta falta de respeito. É sério, caralho. Não tô zoando. Caralho, mano. E eu acho isso uma puta falta de respeito, mano. Pra mim, você tem que ter respeito pelo seu convidado. É que nem o mano perguntou aqui, ó. Ó, o Gamer Ovi tá falando. Chama o Lula para saber como que ele roubou os 14 milhões. Eu quero convidar o Lula pra conversar aqui. Mas aí já não vai ser no Eu Sou Seu Pai. Vai ser no meu canal maior. Porque aqui eu não vou trazer ninguém de política no Eu Sou Seu Pai. Você vai convidar as pessoas e vai entrevistar no Eu Sou Seu Pai? Não. Quando o cara for... Fora de política. Fora de política. Aí eu vou entrevistar no Eu Sou Seu Pai e no Alessandro Santana. Os dois ao mesmo tempo. Mas a feminista vai ser no... Não, os dois ao mesmo tempo. Mas quando o cara for de política... Por exemplo, eu quero trazer os candidatos a governador. Aí eu não vou jogar no Eu Sou Seu Pai. Vai ser só no canal maior. Porque eu não quero que o Eu Sou Seu Pai fique atrelado à política. Tá ligado? Então... Mas quando eu receber o Lula... Eu não vou ficar assim pro Lula. Se eu conseguir, lógico, trazer o Lula. Eu não vou ficar falando assim... Aí Lula. Como é que foi... Como é que é Cuba? Fala de Cuba. Você gosta de Cuba? Como é que é ter um dedo a menos? É, como é que é ter um dedo a menos? Tá ligado? Você perdeu o dedo como? Na máquina que você perdeu o dedo, caralho. É esse tipo de pergunta que você faz pro cara. Que você tá faltando com respeito. Aprendi isso com o Augusto Nunes. O Augusto Nunes fala... Porque o pessoal tava chamando o Augusto Nunes outro dia de cuzão. Porque ele entrevistou o Sérgio Moro. E não fez as mesmas críticas que ele faz normalmente no Pingo nos Is. Aí ele falou assim... Gente, vocês têm que entender uma coisa. Eu não fiz. O convidado... Ele é o convidado. Eu não posso chegar aqui e interrogar o cara. Eu não posso faltar com o respeito com ele. Ele não interessa quem sente. Entendeu? Eu sei que o programa dele foi assim. Sei lá. É. Mas ele falou... Mas ele fala assim... Eu, como entrevistador, eu não posso faltar com o respeito com o meu convidado. Eu não posso faltar com o respeito com o meu convidado. Entendeu? É isso aí. E o Roberto tá falando assim... E o Ciro no Flow? Comenta aí. Acabei de falar que no Eu Sou Seu Pai não se fala de política. Hoje, no canal Alessandro Santana Oficial, no maior, eu comentei sobre o Ciro no Flow. Ciro Games? O Ciro Games no Flow. O que é Ciro Games? Fechou? Então vai ficar essa ideia aí. Eu vou trazer os caras que às vezes você olha e fala... Mano, eu não sei como esse maluco pensa. Eu quero saber como um muçulmano pensa. É isso que eu gostaria de saber, tá ligado? E não tipo assim... Mano, eu faltar o respeito com o cara jamais, tá ligado? Mas você vai trazer aqui ou vai fazer por cal? Não, aqui. Eu quero trazer a pessoa aqui, tá ligado? Por cal eu acho mancado. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. É nóis. Tchau.